Como conectar Claro TV Box no Wi-Fi, gente? De repente você botou na rede normal, aí você quer colocar na 5G ou tá na 5G e você quer colocar na rede normal? Eu vou te ensinar. E também se você quiser colocar um cabo de internet ao invés do Wi-Fi, vou te ensinar tudo isso aqui também, tá bom? Vamos lá. Olha só, se você simplesmente pegar um cabo de internet e conectar aqui na entrada de internet, não vai funcionar, porque você já configurou pelo Wi-Fi. Então, pra isso, você tem que ir nas configurações. Vamos descer aqui nas configurações. Aqui a gente vai descer até, vamos ver, rede. Tá vendo? Clicou aqui, aí você vai ter a opção ou Wi-Fi ou cabo de internet. No meu caso, tá no Wi-Fi, mas vamos supor que o meu tá no 5G e a rede tá muito ruim, tá fraca, tá caindo toda hora e eu quero trocar. Eu vou clicar aqui no Wi-Fi. Se não aparecer a sua rede ali, você vai clicar em atualizar aqui nesse canto aqui, ó. Atualiza pra ver se vai aparecer a tua rede. Aqui embaixo, se vocês repararem, aqui tá escrito quando tá cheio, ótimo. Quando tá quase assim, um pontinho acima é bom. Quando tá aqui embaixo é ruim e quando tá no vermelho é péssimo. É onde você vai ter uma internet bem ruim mesmo, toda hora caindo, travando. Então, quando tiver assim, evita de colocar nessa rede que tiver com esse vermelho, tá bom? Então tá, no meu caso, tá no... deixa eu ver... No meu caso, tá na rede normal. Então, o meu Wi-Fi ali, ó, tá parecendo que ele tá ótimo. Tá bom, tá cheião, tá? Agora, olha no meu 5G, que seria esse corujinha 5G. Tá no vermelho. Então, eu teria problema se eu tivesse me conectando. Claro que nem sempre, mas às vezes ia ficar carregando, ia cair. Então, você sempre procura e vê qual é a rede que tá melhor pra você. Ou a 5G ou a rede normal. Se eu fosse trocar, eu clicaria aqui na 5G, colocaria a minha senha. Aqui nesse olhinho, você mostra a senha que você acabou de colocar. Só pra você ter certeza se tá certo ou não. Aí, aqui, você clicaria em Conectar. Clicou em Conectar. E aí, ele vai ver se tá tudo certo, tá? Aí, se tiver tudo ok, vai aparecer um checo bem grande, vermelho assim. Dizendo que tá ok, tá bom? Aí, você aperta no meio, que é confirmar. E tá tudo certo. Tá vendo que ali, ó, olha a minha rede como é que ficou ruim. Tá péssima, porque tá no vermelho. Viu como é que tava cheia antes e agora como é que tá? Assim, tem grandes chances de ter muito travamento. Tá bom? Então, vamos botar agora por cabo. Vamos lá nas configurações. Vamos aqui pro cantinho. Vamos clicar na casinha. A gente vai descer. Vai nas configurações. Vamos em rede de novo. Vamos clicar aqui. E aqui, eu vou colocar por cabo. Aqui, você tem a opção automática ou configuração avançada. Vamos clicar em automático, porque vai direto e você não precisa fazer nada. Vou pegar aqui meu cabo de internet, que tá horrível, né? Mas é esse cabo que a gente tem pra hoje. Vou conectar aqui atrás, ó. Automática, né? No caso. Vou clicar aqui. Vamos lá. Vamos esperar. Ó, já foi. Vou clicar em ok. E ali, ó, já tá conectado na internet, tá? Reparem que ali não tem mais o sinal do Wi-Fi. Ó, não tem sinal do Wi-Fi. E aqui já tá conectado. Antes, ficava com o símbolo do Wi-Fi ali. Agora, não fica mais. Eu vou clicar aqui na Netflix, só pra poder a gente fazer um teste aí, pra ver se tá realmente conectado. Vamos botar aqui em qualquer coisa. Calma aí, que eu já saí apertando coisa que não tem nada a ver aqui. Calma aí. Vamos botar aqui no mundo de Gumball. Vamos botar um desenho aí. Vamos botar a temporada aí de Gumball. Aí, ó. Tá funcionando perfeitamente, tá vendo? Então, significa que já tá na rede. Bom, é isso, pessoal, ó. Já tá aí tudo certinho. Quando tá pelo cabo, ali em cima não aparece o sinal do Wi-Fi, como eu tô mostrando aí pra vocês. E só marca a hora. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aí pra eu saber que vocês gostaram. Escreve nos comentários se vocês conseguiram mudar a rede de internet da Claro TV Box de vocês. Porque eu tô ensinando, eu gosto de saber, né, gente? Então, é isso. Deixa um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!